O acidente ocorreu neste sábado na BR-459, no trecho entre Poços e Caldas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, devido à pista molhada e escorregadia, a motorista deste carro que seguia sentido de pouso alegre a Poços perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista. Havia quatro pessoas no carro. O susto foi grande, mas ninguém se feriu.